Fala galera, boa noite, domingão, e nós estamos aqui pra tentar esclarecer essa dúvida aí que tá lotando na caixa de mensagem aqui da gente. Vamos esperar o meu patrão Paulo Furtado chegar aqui, Paulo Furtado mandar aqui o convite. Doutora Camila, Melissa tá por aqui, abraço Camila. Pronto, Paulinho entrou, Paulinho manda um convite aí por favor, porque a galera tá na agonia pra saber qual foi a peça de hoje. Acabou de entrar, nós estamos longe aqui só, né meu patrão? Tá, tá bem longe, né? Fala mais baixo aí pra não atrapalhar aqui a minha. Aqui eu já baixei, eu tô te escutando daqui. Nós estamos aqui em salas separadas aqui no Juiz 21 só pra poder entrar pelo meu perfil e pelo perfil dele. Nós estamos aqui com o professor Paulo Furtado, afinal ele é o titular da parte discursiva aqui das peças no projeto Delta do Juiz 21. Então, a titularidade aqui é quem manda. Paulinho, é o seguinte, a gente tava conversando, trocando ideia, eu fui pegar o Paulinho e a gente já vinha no carro conversando aí sobre as primeiras informações, mas até agora ninguém mandou a prova, né mestre? Exatamente, a gente tá aguardando aqui, mas eu não recebi formalmente a prova ainda. Agora, Paulo, eu sei que só é possível nós cravarmos assim, na verdade só é possível você cravar qual é a peça quando você tiver a prova em mãos. Mas aí a gente tava trocando ideia e diversos alunos aqui do projeto Delta do Juiz 21 mandaram as percepções. Muitos alunos seus também, não só do Juiz 21, mas dos seus avanços presenciais mandaram também as percepções. Veja, ninguém vai cravar porque a peça não chegou nem na mão do professor Paulo Furtado, nem na mão do professor Giovanni Moraes. Mas, pra galera que tá nessa agonia, nesse desespero, pelo que está sendo dito pelo pessoal, por tudo aquilo que você ouviu, que eu ouvi, que nós ouvimos, desde ali das cinco, cinco e meia da tarde até agora, o que é que você supõe que deve vir, amigo? Pela contextualização do que me passaram, muito provavelmente será um despacho em alto de prisão em flagrante. E nesse despacho, além de todas as providências constitucionais e legais, como comunicação da prisão à família, ao juiz, ao promotor, expedição de nota de culpa, deve haver também a pedido de convenção da prisão em flagrante em prisão preventiva, além de encaminhar os autuados ao Instituto de Médica Legal para Perícia Traumatológica, Exame do Corpo da Lei de Chamado também, encaminhamento ao descustódio, dentre outras providências. É importante a gente contextualizar em relação a possíveis peças. Inclusive, eu dei até uma dica no meu Instagram, na sexta-feira, falando de quatro peças, portaria, a PFD, despachem a PFD e relatório conclusivo. E eu falei, inclusive, que Sebrasp, encobrando ou portaria, o despacho em alto de prisão em flagrante, ia trazer uma narrativa em que houve uma condução do indivíduo. E o delegado deveria analisar a circunstância flagrancial, considerando, sobretudo, a hipótese de crime permanente, de crime instantâneo, se ocorreu ou não ocorreu, analisar a circunstância flagrancial. E não havendo essa hipótese, só tem uma peça, a portaria. Houve condução, não tem flagrante, temos a portaria para estourar. Em havendo circunstância flagrancial, e a banca não narrando que houve inquirição, que foi reconhecida a pessoa, que no interrogatório o conduzido se manifestou no seu direito de ficar em silêncio, se não tiver nenhuma narrativa nesse contexto, a peça é alto de prisão em flagrante. Vai iniciar a autuação em flagrante. Mas se a banca deixar muito claro que existe o depoimento do condutor, das testemunhas, e o último ato antes do despacho, que é o interrogatório, a peça é despacho em alto de prisão em flagrante. E nessa peça também deverá haver a fundamentação não só do crime que está sendo imputado, mas também a circunstância flagrancial nos termos do artigo 302 do Corte de Processo Penal. Sobretudo, eu sempre indico, inclusive nas nossas aulas, que no próprio despacho você já pode fazer o indiciamento nos termos do artigo 2º, parágrafo 6º, da 12.830, barra 2013. Então isso é importante. Então, pelo que me passaram... Ô Paulinho, só uma parte aí. Eu vi que muita gente ficou meio em dúvida, porque também pelo relato que nos foi passado, mas para o final do texto ele falava que os caras estavam em contato com faccionados para adquirir explosivos de uso posterior. Isso me parece muito a justificativa do pedido de prisão preventiva de garantia da ordem pública. Me parece que levantaram a bola para você ter esse pedido. O que você acha? Sebrás gosta muito de trazer algumas informações, até para confundir o aluno, e ele perder o foco da peça e pensar em outra. Ah, não, vai ser uma preventiva contra aquele fulano faccionado. Mas muitas vezes essa informação é exatamente para dar subsídio ao pedido lá no próprio despacho de autobusão flagrante da conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva. Muita gente pergunta, professor, não caberia prisão temporária? Não é adequado, não é factível a decretação de prisão temporária, em auto de prisão em flagrante. Você deve seguir ali o... O flagrante poderá converter em preventivo. Então, quando há um flagrante, a peça não é temporária. No caso ali, no próprio despacho, você vai pedir a conversão em preventivo. Beleza. Deixa eu ver aqui. O pessoal que está nos acompanhando ao vivo. Quem fez o despacho em auto de prisão em flagrante da Lito? O Paulo Martins está dizendo que fez o APF mais preventiva. Cadê? O Felipe está falando pouca linha para muita fundamentação. Realmente, 60 linhas para uma peça dessa. Ficava muito apertado, muito acolhado mesmo. O Fábio Tazene fez preventiva com busca e apreensão. Bom, auto de prisão, mas preventivo, Kaique. Eduardo Tazene fez só preventivo. Conselho de despacho, mais temporário. Eu concordo com o Paulo. Eu acho que não cabe temporária aí, tá bom? Por tudo que foi passado. A gente conversou muito. A gente estava conversando mais de meia hora sobre isso. E eu concordo com ele que não cabe temporária. Teria que ser um pedido de prisão preventiva. Se fosse só preventiva, zero. Sim. Se fosse só preventiva, zero. Teria que ser... Você pode ter alguma aliteração, mas você teria que falar no auto de prisão em flagrante. Despacho em auto de prisão em flagrante. Despacho em prisão em flagrante. Mas preventiva. Teria que falar alguma coisa nesse sentido. Paulinho, pelo que eu estou sentindo aqui nos comentários, a maioria das pessoas fez o despacho em auto de prisão em flagrante. Então, me parece que essa tende a ser a peça realmente. Veja, tudo que nós estamos colocando aqui, tudo que Paulo falou, é a impressão que ele formulou e a impressão que nós conversamos com base no relato dos alunos. Uma certeza cartesiana, Paulo, só vai dar na hora que tiver acesso à peça. Na hora que alguém mandar a foto da prova e tal, aí a gente comenta, né, Paulo? É, e a prova que eu já tinha recebido aqui. Estou vendo várias mensagens de WhatsApp aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou só dar continuidade aqui a fazer mais duas perguntas e aí a gente derruba essa live. Se Paulinho tiver recebido, a gente abre uma nova live. Paulinho, muita gente mandou direct perguntando sobre a prova objetiva. perguntando o que é que a gente achou. Penal, de medicina legal, de processo penal. Eu vou passar aqui a percepção que eu colhi com todos os professores do Projeto Delta do Jus 21. Não foi uma prova muito cabulosa. Vou falar de penal, por exemplo. Penal tem ali umas duas pegadinhas, três pegadinhas no máximo. Eu conversei muito com o Paulo Jatá sobre penal. Luiz Carlos também falou que a prova de processo penal foi bastante razoável. Me parece que mais pesada mesmo só foi medicina legal, né, Paulo? A medicina legal foi um pouco mais, exigiu um pouco mais, mas também dentro do contexto do que vem sendo cobrado. Eu sempre falo nas nossas aulas a parte de traumatologia e forense, energia elétrica, energia térmica, tanatologia. Mas tiveram duas questões mais cabulosas ali. Não foi fácil. Foi questão que exigia raciocínio do aluno. Pronto, e eu vi que já mandaram a prova aí, então a gente vai derrubar a live, mas só mais uma pergunta. Paulo, eu tô chutando uma nota de corte aí de 87. E você, tá chutando quanto aí? Eu vou por aí. Em 85, 86... Entre 85 e 87 também vai rodar. Então, pessoal, nós vamos encerrar essa live. Já vou deixar ela salva. O Paulinho vai dar uma olhada na peça aqui. Eu vou dar uma olhada também. E segura aí que daqui a pouquinho, 5, 10 minutos, a gente abre uma nova live. E aí já pra dar a certeza da peça. Beleza? Fica ligado. Pronto, meu povo. Voltamos. Estávamos fazendo a live. Quando começou a chegar a foto da prova de hoje à tarde, pra poder analisar as peças. Então, bora deixar aí o professor Paulo Furtado voltar, porque agora a gente já deu uma olhada na peça. Cadê Paulinho? Pronto, Paulo. O que estava faltando chegou, né? Os alunos mandaram aí agradecer a todo mundo que encaminhou pra mim, que encaminhou pra Paulo Furtado a prova. E aí, Paulo? Agora. Vamos lá. Ainda a primeira informação é que eu achei mal redigida. Falta informações pra você cravar exatamente em relação ao despacho de auto-presidente flagrante. Mas dentro de uma contextualização, eu acredito muito que será o despacho de auto-presidente flagrante. Por quê? Porque ele disse que os indivíduos foram conduzidos em situação flagrancial, claro, ali não tem o que discutir. Pelo crime de distorção, descumprimento de mídia protetiva e tal. E foi conduzido à presença da autoridade policial. Então, portaria já está eliminada. Porque houve flagrante, houve captura flagrancial. Mas aí surge aquela dúvida. Peraí. Pode ser o próprio auto-presidente flagrante ou o despacho de auto-presidente flagrante? Porque não narra na história que foi querida fulano, que foi interrogada. Não fala isso. Que são as palavras-chave para dar aso a essa medida. Sendo que diz, no mesmo dia, essa parte do parágrafo, no mesmo dia, dá um contexto, uma conotação de que já foi feito procedimento dessa lei. No mesmo dia, surgiu mais essa informação e tal. E começa a trazer um monte de informação de requisitos para a preventiva. E não traz mais nada. Se o flagrante foi encerrado, se passou tantos dias a mais, se já foi ao desse custódia. Não diz mais nada. Então, assim, em virtude dessa ausência de informações, e a gente também pode criar a única peça que seria factível aí ser o despacho e auto-presidente flagrante. Exatamente. Com, evidentemente, conversão de prisão preventiva. Agora já fica a minha crítica aqui. Muito mal redigida, muito lacunosa, faltando informações importantes e tal. Então, isso prejudicou muito. É tanto, Paulo, que quando a gente começou a ler, porque a gente sempre lê apartado para a opinião de um não influenciar o outro. Aí, quando a gente foi conversar agora, o Paulo chamou a atenção na mesma hora que eu chamei, né? Aquela história. Pô, está faltando isso, está faltando aquilo. Inclusive, ele deu um enrolado aí no final, quando botou um tal de Francisco na história aí. Mas, talvez, para confundir, né, Paulo? Acho que mais para confundir e para trazer elementos. Eu falei para a Paula, olha, eu acho que desse tanto de elementos, descumprimento de preventiva, anotação anterior por Maria da Penha, que eles iam explodir uma escola, que eles tinham tido acesso a explosivos, eu acho que isso aí foi a forma que a banca achou para deixar clara a necessidade da preventiva, falar do perigo de libertades, dizer que esses caras não podiam ficar soltos, para ter essa pugnação pela conversão do flagrante em preventiva. Eu também concordo com você, Paulo. Eu acho que está muito mal redigida. Deveria ter dito se o procedimento do flagrante foi concluído ou não. Eu acho que essa questão de, no mesmo dia, dá em seja uma dupla interpretação, certo? Eu acho que deve ter deixado muita gente em dúvida, mas concordo com você. Dentro de todas as limitações do anunciado da questão, o mais razoável, vamos dizer assim, ou a única coisa razoável de você achar é o despacho mesmo. Exatamente. Há alguns alunos perguntando, professor, não seria uma prisão preventiva em face do Francisco? Não há tantos elementos aí de informação, elementos probatórios, que até o Francisco praticou crime de armação criminosa, outros crimes, diz apenas que chegou a informação inicial que ele era faccionado, tinha comprado explosivos, etc. Então, nesse procedimento aí, não caberia uma representação pela prisão preventiva de Francisco como o Sebrás se cobrou em 2018 para a delegada federal, dizia uma contextualização um pouco parecida, mas que o crime praticado pelos envolvidos era o mesmo. Era um traficante, foi pego com um veículo utilizando com várias quantidades de droga, cocaína, salva o melhor juízo. A outra pessoa que ia receber a droga também foi presa em flagrante e o chefe do bando, ele não foi encontrado. Aí passou o prazo, foi relatado o inquérito e dizia qual era a medida cabível, preventiva do faccionado. Mas não é o caso aqui. Não diz que foi relatado o inquérito. Enfim. Então, pela conjuntura, pela contextualização, repito, muito lacunosa a questão, disparça em átipos em flagrante. Ô, Paulo, e se eu não me engano, o Sebrás me repetiu, né? Porque essa foi a peça de Santa Catarina ou eu estou equivocado? Santa Catarina, exatamente. Foi a peça do Rio Grande do Norte, FGV, e Santa Catarina também, FGV, no final agora de janeiro, 28 de janeiro. Exatamente. Beleza, então. Então é isso, pessoal. Assista a primeira parte da live. Está disponível aqui no meu perfil. Nós comentamos também rapidamente sobre a prova objetiva. E agora está aí como o Paulo falou. Não dá para ter aquela certeza misturada, inequívoca, cartesiana, porque a redação não está legal. É verdade. Fica uma outra crítica aqui, Paulo, que em se confirmando que é o despacho, 60 linhas é muito pouco para o tanto de coisa que deveria ter sido argumentada ainda. Não sei se você concorda comigo. O espaço foi pequeno. Muita gente talvez tenha tido aí problemas de se adequar a tão pouco espaço para escrever tanta coisa. Na medida que sai a manifestação formal do Sebrás, nós vamos aqui acompanhar e, claro, o que tiver que ser questionado, será questionado. Eu gostaria de uma... Oi, Paulo. Rapidinho, Giovanni. Teu aluno fez uma ponderação extremamente relevante. Não havia informação de eu inquirição do condutor, não havia informação de inquirição do testemunho. Eu concordo plenamente com ele. Como eu disse no início aqui, ficou na dúvida se seria um APFD ou um despacho, um ato de prisão em flagrante. Mas como dizem, que no mesmo dia tem um contexto temporal aí, o delegado, espera aí, vou esperar alguma coisa. O delegado não pode esperar. Chegou a flagrante, ele tem que ir lavrar. Então, em virtude desse outro parágrafo, disse que no mesmo dia chegou aquelas informações, ou seja, demonstrou um lapso temporal aí, presume-se que essa inquirição, a altiva das testemunhas, o interrogatório foi feito. Presume-se, como eu estou dizendo. Bastante lacunosa a questão. Bastante lacunosa a questão. Não vou me surpreender também se vier um APFD, um próprio auto de prisão em flagrante. Eu acho que não vai ser, Paulo. Eu acho que vai ser o despacho. Eu também acho que não. É como você diz, pode-se esperar tudo, porque a questão não estava bem redigida. Mas vamos lá, vamos aguardar. Eu queria agradecer demais a confiança de todos os nossos alunos do Projeto Delta, aqui do Jus 21. Nós temos recebido muitas mensagens, o meu direct está cheio aqui, não conseguiu ainda dar conta, de alunos nossos aqui do Jus 21, falando que se saíram bem na Objetiva, comentando como foi a discussiva, e também como foram as questões. Eu vim rapidamente das questões aqui, que pareceram bastante razóveis. Oi, Fio. Só uma ponderação também, outras perguntas aqui. O aluno perguntou se o descumprimento de vida protetiva não daria a asoa preventiva. Sim, dá a asoa à prisão preventiva, sobretudo é crime. Artigo 24-A da Lei Maria da Penha, autuação em flagrante. E na conversão, no despacho, você pede a conversão para a prisão preventiva. Então, ele foi autuado em flagrante pelo descumprimento, pela extorsão ali, claramente praticada. E no despacho, você pede a conversão da prisão flagrante, dos dois envolvidos, em prisão preventiva. Cuidado com isso. Antigamente, quando não era crime, o delegado tinha que fazer a notificação do descumprimento da preventiva da Maria da Penha. Mas agora, como esse descumprimento se tornou crime, então, é esse procedimento que você falou. Então, eu queria agradecer demais a todos os alunos do Jus 21. Tem muita gente do Projeto Delta, que é o curso anual do Jus 21. Tem muita gente das turmas específicas de delegado que está encerrando o curso de hoje para amanhã. Então, eu queria agradecer em meu nome, em nome de todos os professores do Jus 21, a confiança que vocês depositam no nosso trabalho, está certo? Queria agradecer aos professores do Jus 21, que ao longo do dia de hoje estiveram aí. Na verdade, ao longo de toda semana, a galera estava aqui firme. Ontem, o dia inteiro de revisões. Hoje, a galera estava aí focada para tentar trazer as primeiras análises. Eu, Paulo, Luiz Cássio Queredo, Renato Fásio, Andrei, delegado Andrei Rocha, Alexandre Medeiros, Ronaldo Rolim, Felipe, Gilson, Carol Miquel, todo mundo aí que esteve envolvido nesse processo, todo de revisão, de reta final dos cursos. Muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado. Domingo à noite, você está aqui. Tamo junto. E é isso. Só para registrar, Projeto Delta aí, a gente deu todas essas peças, Médicos na Legal, todas as questões dadas no Projeto Delta, Penal também com a gente aí. Ou seja, quem é aluno nosso e assistiu às aulas e conseguiu captar, foi aprovado. Eu sempre digo que aqui no Jus 21 eu tenho uma grande honra de trabalhar com os maiores professores e carreiras policiais do país. o fraco do Projeto Delta sou eu. Então, a única parte fraca do Projeto Delta sou eu. Tu é o 01. Não, eu sou aqui, eu divido penal com o Paulo no Projeto Delta, né, eu dou a parte geral do artigo 1 ao artigo 120, ele dá do artigo 121 para frente, mas assim, brincadeiras à parte, obrigado demais aos nossos professores e principalmente obrigado aos nossos alunos que honraram com a confiança em adquirir desde o ano passado os nossos cursos aqui para a delegada da Polícia do Rio de Pernambuco. Paulinho, boa noite, galera, boa noite, a gente vai se falando pelas redes sociais aí. Abraço, pessoal. Tchau, 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 tchau Obrigado.